Depois de uma fase de grupos espetacular, o Curicó Unido avançou para as oitavas. Deixamos um grupo da morte com Corinthians e Lanús eliminados. O Tolima eliminou o Corinthians de novo, é o que estão dizendo aí nos comentários. Então isso, o sorteio das oitavas já saiu, vamos pegar o peixão, mano. Santos e Curicó Unido nas oitavas, tem Flamengo e Inter, tem Atlético Paranaense, New Old Boys, Fortaleza e Penharol, São Paulo e Argentinos Júniors, só tem jogaço. E eu acho que vocês estão afim de emoção, né, mano? Emoção não vai faltar nessas oitavas, aproveita para você deixar o seu like. O like motiva demais os perebinhas que hoje estão de visu diferenciado, mano. Tanto eles quanto os Roy Cachotes mudaram o visual para essas oitavas de final. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Mais de 50% da galera que assiste os vídeos todos os dias ainda não é inscrita, cara. Então ajuda aí, não custa nada. Se inscreva, o Geração Gamer agradece, o Neomar aqui agradece. Os perebinhas, os Roy Cachotes e todo mundo. Aproveita também para comentar o que vocês acharam desse novo visual dos perebas. E daqui a pouco a gente vê o visu dos Roy Cachotes. Vai que melo, Lucas Braga. Foi para chutar, foi desarmado. Bate não, mano! É gol do Santos, 1x0, 18 minutos. Primeiro jogo na Vila Belmiro. Na bola, né, cara? A gente dominou antes mesmo de chutar. Ele demora, né? Tem um delay devido ao overall. Aí ficou ruim, mano. O cara desarmou e botou lá dentro. Bora então de Roy Cachotes. Centro avante, cabelo noirinho. Deu uma mudada também no visual. Os caras estão diferenciados. E a chuteira dele está vermelha. Ele jogava com uma verde. Já recebe aí o Roy Cachotes. Tentou encarar, recebeu a primeira falta. Tem bola para o Marinho. Vai encarar o perebinha, 33. Ele levantou, o nosso goleiro saiu. Nem catou borboleta. Sequer chegou perto. Bola ali, pode cruzar no Roy Cachotes, que ele é excelente de cabeça. E a bola veio, mas veio mal. Está lá dentro. É gol do Santos, véi. Eu acreditei que estava impedido. Eu nem vi o replay. Eu fui muito idiota, cara. Eu achei que ele estava impedido, que não tinha ação nenhuma. Mas saca só o que aconteceu. O Sanches lançou. Ele estava em posição certa, mano. Posição regular. Dominou, bateu, guardou. 2x0. E eu não vou botar goleiro, cara. Vamos botar o meia atacante. A gente tem que buscar fazer gols. E vamos torcer para não deixar eles atacarem. Royzão Cachote de meia atacante. Saiu o Perebinha. Arrascaeta da Jeep Web. Segundo tempo está rolando. Os Roy Cachotes e Perebas têm que fazer gol, mano. 2x0 ali vai complicar demais. Tem passada boa. Perebinha boa no Roy. Do Roy para o outro Roy. Defendeu. Voltou. Defendeu de novo. Mas estava marcado já o impedimento. Que chance a gente teve, mano. Duas possibilidades. Roy Cachote ganhou ali no alto para o outro Roy. Tem um Perebinha passando. Vamos tocar. Que drible. Que drible. Faltar nele. Popará, popará. Cartãozinho amarelo. Royzão cheio de habilidade. Cortou para dentro. E acabou recebendo a falta. Que é uma falta muito perigosa. Temos o Perebinha. Mas é claro que a gente tem que bater com o Roy Cachote. É para bater ela na rede, Royzão. É para mandar dentro. É para mandar dentro. Roy Cachote. Não. Eu já estava comemorando esse gol. Goleirão John. Defendeu. Vamos lá. Tem dois Roy Cachotes na área. Perebinha enche a barra porque o chute é fraco. Agora ele acertou. E jogada deu bom, hein. Perebinha recebendo. Levantando para o outro Roy Cachote. John defende. Pressionando a saída de bola. O Santos sai errado. Perebinha. Que bola do Perebinha. O Roy Cachote não entendeu o lance, cara. Deixou ela passar. Bruno Marques. As costas do Pereba aí com o Lucas Braga. Ele tem o domínio da bola. Encarou. Perebinha dá o tranco. Ali é perigoso marcar pênalti, hein. Agora sim. Recupera de novo. Vamos lá. Vamos lá. Roy Cachote bota a velocidade. Tem marcação em cima do Pereba. Vamos lá. Na boa. Passa Roy. Passa Roy. Perebinha devolve. Tem outro Roy ali no meio. Para tabelar um, dois. Um, dois maroto. Que bola. Que bola. Não, velho. Desarmado no chute. E tem contra. Até que Lucas Braga vai sair na cara do Perebinha. Boa, meu goleiro. A gente está arriscando. Eu sei disso, cara. Mas temos que fazer. A gente não pode ficar dando sopa para o azar. Bola no Royzão. Dominou. Estica na ponta. Vamos lá. Vamos lá, time. Vamos lá. Está com o Perebinha. Apareceu um Roy desmarcado. Limpou, limpou, limpou. Bateu, desviou. Voltou. Escanteio. E olha o Roy Cachote aí. Perebinha domina. O jogo vai acabando. O jogo está acabando. E está dois, cara. Está ruim. Bola no Royzão. Preparando. Jun. Jun. Novamente. Ele pegou uma bola. Daquelas, hein. Roy Cachote de biquinho no cantinho. Ele defendeu. Perebinha tem um Roy Cachote caído. Bola no Pereba. Vamos lá, cara. Quem aparece aqui para a tabela. Está marcado. Vai, Royzão. Aparece. Bola na frente. Roy domina. Vai. Marcação em cima. Pressiona. Pressiona. Ele acaba o jogo. Fim de papo na Vila Belmiro. 2x0 para o Santos. Ah, mano. Está tipo o que aconteceu na Champions, né. Agora a gente tem dois gols para tirar. E não podemos tomar gols, senão a distância tem que ser de três gols. Só vamos, véi. Só vamos. Ainda tem muito jogo. A gente agora está no nosso mando de campo. Dá para acreditar. Sim, senhores. São dois gols. A gente já goleou time na antiga Champions. Nessa liberta também já vencemos com mais de dois gols. Acredita, cara. Acredita. Bora para cima. Bola rolando. 2x0 no agregado aí para o Peixe. Tem bola. Tem bola. Tem bola. Perebinha na trave. Ele foi. Ele acreditou, mano. Lucas Braga. Tem o domínio aí para o Santos. Encarando a marcação. Perebinha caiu. Pediu. Falta. Segue o lance. Bola no Tardelli. Bate em cima. Volta ainda com o Roberto. Ele e o Léo Batistão. Vai chutar, não chuta. Carrega lá para a Meiuca. Vamos dar o bote. Vamos lá, Perebinha. Vamos lá. Deu falta. Deu vantagem. Tardelli. Goleirão. Perebinha faz a defesa. E vamos sair de contra-ataque. Bota para correr, mano. Bota para correr. Boa, boa, boa. São três. São quatro. São cinco jogadores do Santos. Tem bola ali no mano a mano, hein. Tardelli pedindo. Tocou para trás. Léo Batistão. Bate para o gol. Perebinha novamente. Lançamento para o Tardelli. Agora saiu na cara. Vai, goleirinho, Pereba. Ele está demais o nosso goleiro. Vamos, vamos aproveitar então, já que ele fez a defesa. E tem falta. Bate rápido, bate rápido. Vai, mas errado não, cara. Agora conserta tudo. Vem de pé em pé. Pediram no meio. Ele viu. Ele toca. Vai. Um, dois. Um, dois. Que bolão, que bolão, que bolão. Que golaço. Gol. Dois. Perebinhas. Diminuem o agregado. Dois a um agora. Na bola de pé em pé. A gente não tem finalização. A gente não tem empate. A gente não tem velocidade. Mas se tabelar, cara. Mata o adversário. E foi o que a gente fez. Muito bem. O Arrascaeta da Deep. O Hebe tabelou. Recebeu. Bateu. Lá dentro. Lucas Braga. Bola para o Tardelli. Eu acho que estava impedido, hein. Juizão não deu. Bandeirinha mandou. Seguiu o lance. Lucas Braga. Levantamento. Tira um Perebinha. Vai, meu goleirinho. Boa. Boa. Sai jogando rápido. Aproveita que a gente está com o zagueiro no ataque. É coisa de louco, os Perebinhas. Está dando certo por enquanto. Tem tabela. Vai. Na boa. E o Arrascaeta da Deep Web. Tocou. Passou. Pediu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o golaço. Deu passe para o meio. Essa bola não passou, velho. Era mais um golaço de tabela. A gente ia fazendo. Vai trabalhar ela no meio. Deu bom. Deu bom. Tabelou. Dei Arrascaetazinho. Bate em cima. Contra-ataque agora. Complica, velho. Dá um impedimento. Não tem como. Não tem posição para impedimento. Olha o Marinho chegando. Tentou o drible. Passou para o Tardelli. A bomba. Perebinha. Devolveu para o Lucas Braga. Não pode tabelar assim, velho. Está achando espaço. Olhou para a área. Marinho. De cabeça o Perebinha evita. E vamos lá, cara. Bota ela para correr. É na raça mesmo. Não tem rói. Cachote em campo. É só pereba. Vai que vai. 1, 2. Tem falta, hein? Teve falta. Ele mandou seguir o lance. Bola no camisa. 7. Devolveu. Vai pintar. Defendeu. Voltou. Perdeu. Perdão. Incrível. Inacreditável futebol clube para o Perebinha. Goleirão salvou na primeira. Na segunda o gol escancarado. A finalização é 1, meu irmão. É 1 de overall. Não. Vai no 1, 2. Aí não adianta acelerar ali, né? Que ele não vai aguentar correr. Mas a tabelinha pode dar bom. Pode dar bom na trave. Olha o rebote. Tirou. Meu Deus. Meu Deus do céu. Outra bola na trave. Vai dominando. Vamos achar espaço. Alguém aparece. Bola para o camisa. 7. Defendeu. Goleiro. Ele salvou de novo. Na bola enfiada ali, ó. A gente dominou com camisa 20. Rolou para o meio da área. E o John salvou. É o João Paulo, né, velho? E tem posição legal. Posição legal. Gol. Dos perebinhas. No último lance, talvez, do jogo. Eu já não acreditava nada. 47 minutos. Vai para cima, meu irmão. O nosso goleiro tinha ido para o ataque. Aparecido ali, vai. Só que ele voltou. A gente sofreu a falta enfiada de bola. A mesma linha na gaveta. Empata. Empata o jogo no agregado. Por enquanto, prorrogação, moleque. Haja coração e bora ver. Falta o último lance. Talvez recua o time agora que o Santos está botando ofensividade. Aí, Jean Mota. Não, mano. Não. Tomamos na bola. Ele deu falta. Ele vai dar mais um ataque para o Peixe. Aí, o bicho vai pegar, cara. Recua todo mundo. Chama os atacantes para voltarem. Sanches na bola. Vai bater direto a cruzamento. A bicicleta para fora. Mano, só perebinha. Orgulho desses times. Desse time. A gente não vai dar aquele tropeço que demos nas oitavas com o PSG na Champions League. Agora é diferente. 10 finalizações. Disputa de pênaltis. Não tem prorrogação. Penalidade. Então, bora lá. Então, vamos lá, rapaziada. Não precisa nem falar, né, mano? A gente tem um de overall em finalização. Um de overall em disputa de pênaltis. Tanto para o nosso goleiro quanto para os batedores. Então, eu estou pensando aqui numa tática de, pelo menos, os caras que a gente bater, bater no meio. Para não ter chance de chutar a bola para fora. E vamos torcer aí para o João Paulo não pular. Aliás, para um canto não ficar no meio. Boa! A primeira deu, cara. Agora, com o nosso goleiro, normalmente, os caras que batem, normalmente, eles sempre batem no canto. É difícil a máquina aqui, nesse nível, chutar no meio. Então, vamos arriscar um canto e torcer para ele não bater tão bem para a gente pegar. Mas essa aí foi até na bochecha da rede. Até se adivinhasse o canto, a gente tem a menor estatura também do jogo. Vamos lá, cara. Vamos lá, meu camisa 20. Bate. Nossa, quase que ele chutou por cima do gol. Mas está bom que a bola entrou. O João Paulo pulou no canto. Vamos lá, Marinho. Vai, bate essa para a gente defender. Manda, manda, manda. Defendeu. Defendeu. Defendeu o Perebinha. Espetacular. E vamos lá. E vamos acreditar. João Paulo pula no canto. João Paulo pula no canto. Pulou no canto. Eu vou ter que segurar para baixo as finalizações, mano. Quase chutou por cima de novo. Vamos lá. Perebinha dança para cima do Tardelli. Toca no travessão e entra. 3x2 a gente está em vantagem ainda. Vou arriscar de novo no meio, cara. Vou ter que arriscar. Vou ter que arriscar. Está dando certo até agora. Vai, 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 vai. Deu bom de novo. Só pegar, velho. Só pegar a gente elimina. Com um de overall para defender. Um de overall para bater. A menor estatura. Os Perebinhas provam que não precisam de roicaxote no time. Pega. Vai, vai, vai. Que é tua, vai, que é tua. Defendeu. Defendeu. Estamos nas quartas de final da Libertadores. Comemoram demais. Estamos juntos sempre, moleque. Fica curioso. O adversário é no próximo episódio. Tchau, 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 tchau